Um bocadinho só para vocês verem mais ou menos o treino, hoje teve que ser assim um treino rápido, então o que é que nós começámos aí? Começámos com um exercício que já não fazia há imenso tempo, que é elevações, com peso corporal, consegui fazer 3 séries, primeira série 12 repetições, depois já só consegui fazer 6 e mais 6, fiz sempre 2 exercícios em super séries, no total para costas foram 4 exercícios, ou seja, 2 super séries, 2 exercícios, entre essas super séries fiz sempre um exercício mais para a parte dorsal, para largura, depois também fiz outro exercício mais para a parte medial das costas, trabalhar a costura das costas, onde trabalhámos por exemplo o ombro posterior, trapézio, por aí fora, como é óbvio tem muitos mais músculos que trabalham ao mesmo tempo, mas pronto, esses são os principais. Em super séries com as elevações, então eu fiz puxado ao peito, com a pegada curta, com aquela barra triangular, fiz sempre 3 séries de 8 a 12 repetições, depois passamos para a segunda super séries, fiz meio que um serrote, mas bem isolado no banco, como podem estar a ver, esse exercício é excelente, eu adoro fazer esse exercício, depois de seguida fui para a ramada baixa, foram 3 séries de 8 a 12 repetições, sempre para aumentar as cargas, depois passei para o bicep, para o bicep foi super, super básico, fiz um bicep curl normal, com halteres, alternado, do 8 a 12 repetições, 3 séries também, coisas importantes aqui, pernas semifletidas, tronco reto, bater sempre o cotovelo na mesma posição e fazer-se simplesmente a flexão do antebraço, e não mexer com o braço completo, assim dessa forma conseguimos isolar bem o bicep, e terá-me no aproveito do exercício, não é? No exercício vamos estar a trabalhar as duas cabeças do bicep, não é? E depois de seguida fiz um bicep martelo, onde vamos estar a recrutar mais antebraço e também bicep brachial, novamente, 3 séries, do 8 a 12 repetições, sempre ir aumentando a carga, as mesmas dicas do bicep curl posso dar neste aqui também, outra dica que eu posso dar é pegar no altar em baixo, para vocês terem que fazer mais força pelo antebraço, consegui fazer na primeira série, mas como eu treinei costas, nas últimas duas séries já tive que fazer com a mão em cima, e depois para finalizar, o ombro posterior, fiz dois exercícios também, o primeiro deles foi, elevações posteriores no banco, que eu adoro fazer esse exercício, com 5 quilinhos só, mas bem controlado, 3 séries de 12 a 15 repetições, movimento bem controlado, bem lento, para sentirem bem o músculo, e acreditem que basta só 5 quilos, não é preciso mais, portanto aqui é mandar os braços para a frente, e não para trás, porque se vocês apontarem os cotovelos para trás, vão estar a trabalhar mais o orçal, enquanto se apontarem os cotovelos para cima e mandarem os braços para a frente, vão estar a trabalhar mais o ombro posterior, e conseguem sentir mais o ombro. Depois do último exercício para o ombro posterior, fiz face pull, com a corda, na polia, é um exercício que eu faço sempre nos meus treinos de pull, novamente 3 séries, 10 a 12 repetições, aumentando a carga, e esse foi o treino pessoal, vou agora mandar aqui a proteína abaixo, foi um treino bem rápido, um treino de uma hora, eu agora mudei o sabor, este sabor aqui é café caramelo, eu já nem sabia que tinha este sabor lá em casa, mas eu vi a validade e ainda está dentro da validade, por isso posso se ver tranquilo, tenho que ir variando o sabor, porque eu estou com medo de começar a enjoar o chocolate, nós, porque ontem estava a ver o chocolate nós e senti-me um bocadinho enjoado, não sei se foi do treino, ontem treinei peito, foi bem pesado, não sei se foi do treino, fiquei enjoado, ou se realmente foi da proteína e já estou a enjoar a proteína, então decidi mudar de sabor, este aqui é café caramelo, com sabor muito bom também, totalmente com 5 gramas de creatina, bem, dá bom. Já sabem, se quiserem comprar alguma coisa na MyProtein, pessoal, tem um código aí do canal, MPB1, 33% de desconto, em toda a tua compra, tem aí o link na descrição. Vocês sabem que a MyProtein é a melhor parceria que eu tenho no meu canal, quero agradecer a todos vocês que pensam em mim, quando vão fazer as vossas compras, que entram pelo link e utilizam o código de desconto, obrigadão a sério, de fundo do coração, a parceria tem corrido 5 estrelas, já estou com eles há mais de 2 anos, vocês sabem disso, e pá, obrigadão a todos mais uma vez, e agora vou mandar aqui um áudio à minha namorada, a ver se ela quer gravar um vídeo comigo. Oi amor, beleza, tudo bem? Olha, eu tive uma ideia que era gravar aquele vídeo que tu tinhas dado a ideia, de agradar a namorada durante 24 horas, vê se queres gravar hoje. Vens até a minha casa? Vamos ver o que ela responde pessoal, basicamente ela teve uma ideia há uns dias de eu gravar um vídeo a agradar a namorada durante 24 horas. É parecido com um dizer assim a tudo, mas não é bem dizer sim a tudo, porque eu não tenho que dizer sim a tudo, mas tenho que agradar. Então, já, vai dar o mesmo. Se ela se me der alguma coisa, eu disser que sim, vou estar a agradá-la, então, já, vai dar a mesma coisa pronto. Eu não sei se isto é boa ideia, mas, ela é amiguinha nessas coisas, por isso eu vou confiar. Ora bem, já respondeu, vamos lá ver o que é que ela disse. Oi amor, beleza? Achei uma ótima ideia amor. Obrigado. Sendo assim, começa por me buscar. Ei, ela é mesmo tramada, meu. Já começa bem? Já começas bem, tu, fogo? Assim já não me dá vontade de gravar este vídeo? Já começa mesmo bem? Pois, tenho que ir buscá-la, assim não gasta a gota, para ir até a minha casa. É fina, é fina. Acabou de mandar outro áudio, ouçam só o que é que ela disse. Amor, quem teve a ideia foste tu, tu é que se és para agradar a namorada. E é isto. Vamos lá buscar a menina, não é? Olhem só, porque é que ela se foi lembrada. Ah, queres-me agradar o dia todo? Então, começa por me ir buscar para não gastar a gota. Estiveste bem, estiveste bem, Flávio. Estiveste bem. Reza porque eu não tenho a ideia de fazer um vídeo que é ao contrário. É, tu agradares o namorado. Só reza. Estou assim? Vem buscar. E tu é que quiseste? Aqui está a menina, pessoal. Primeira tarefa feita para agradá-la. Estiveste bem, por acaso? Para começar logo vim buscar para não gastar a gota. Estiveste bem? Tenho que ir comprar. Já estiveste a pensar nas coisas que vais pedir, não? Vai surgindo. Ah, vai surgindo. Tenho de ir comprar umas prendas. Vamos ao shopping. Tu vais comprar a prendas. Tu? Eu? Ah, tu? Vê lá, olha. Acertei no dia em cheiro. No dia em cheiro. Acertei no dia em cheio que ia comprar a prendas. Vê lá. A minha vida. Tu cuida do teu menino. Gostas de mim? Gostas? Oh! Pronto. Então vamos lá. Para a casa tomar um banho também, que acho que também vai te agradar. Vai deixar de se cheirar a mal, porque não tomei banho no ginásio, pessoal. Então é isso. Vamos a casa tomar uma banhoca e depois vai pensando pelo caminho que vais querendo, porque senão é todos os dias. Ora bem, pessoal, vamos lá ver dia 22, qual é que é o snack. Qual será o snack de hoje? Tain Bar Elite, novamente. Este aqui é de caramelo e amendoim. É a minha favorita, porém não vou comê-la hoje. Não me está a apetecer comer isto. Está a me apetecer comer iogurte com granola. Por isso não vou comer esta barra hoje. Pensando melhor, pessoal, vou comer a barra sim, mas juntamente com o iogurte e a granola. O que é que eu fiz aqui? Mostrei um seguir com o iogurte grego natural, meti granola e também meti a barra, cortado aos pedacinhos. Este vai ser então o meu lanche, que eu estou com uma fome do caralho. O que já achas, amor? Ele é bonito, não é? Amor. O que é que foi? Comida. Amor, já te comeste? Não percebi. Já comeste? Ora, isto não é um dizer sim a tudo, isto é agradar-te. Não, não deixaste-me agradar, se não me estás a agradar. Mas já vamos jantar daqui um bocado? Sim? Sim. Amor, dá-me um pouco de protein. Está bem. Está bem. Então, se eu te agradar com isso, pronto, está. É bom? É da mais protein? Claro que é. Só, já estou arrependido. Já estou arrependido de ter aceito isto. Já é terceira loja, estamos aqui há 10 minutos no Parque Nascente. A moça tem que fazer para agradar a namorada. O que é? Estás mentirosa. Já é a terceira loja que estamos. Já entramos em três. É para te agradar? Arrependo-me. Se arrependimento me matasse, já estava na cova. O que é que vais lá, amor? O preto ou o laranja? São os dois pretos, eu sei. Vai lá com menos o se lembrou de me pedir para bancar. Vai lá, aumenta-se. Ponto da situação, estou aqui a ver frigoríficos, porque eu estou a pensar em comprar um frigorífico novo. Não, estou a brincar, estou a gravar aqui, porque aqui é o único sítio onde não está ninguém bem chamar a atenção, né? Até me terem pelas câmaras e virem chamar a atenção, que eu já estou a habituar. Mas, é o seguinte, até agora está suave, ela não me pediu assim grande coisa, por isso está tranquilo. Esqueci-lhe, se me pedir a mim para pagar uma prenda que ela comprou, também está tranquilo. Agora estou a ter preocupado é que uma coisa, nós separámos, porque ela veio comprar uma prenda para mim. E eu, como é óbvio, não posso ver, senão deixa de ser surpresa. E separámos, ela está numa loja qualquer, que eu não sei onde, e eu estou aqui na média marca. E agora o problema é, ela anda com a minha carteira, não tem dinheiro lá, mas tem o meu cartão. E ela sabe o código do meu cartão. Já me mandei uma mensagem a dizer, nada de usar o meu cartão. E ela disse, já foste, vou te preocupar com isso, é que ela utiliza o meu cartão. Agora estou aqui a fazer tempo, vou ver aqui algumas coisitas. Pessoal, olhem aqui, para que não tem balança culinária, olhem aqui o preço. 8 euros, uma balança para vocês pesarem a nossa comida. É baratinho, por isso toda a gente consegue perfeitamente vir aqui, 8 euros, compro uma balança. Claro que também tem aqui outras balanças, tem balanças para 20, para 21. Isto é que é um bocado esquisito, esta balança, meu. É portá... Ih, grande cena, meu. Olha, vocês abrem assim, usam o prato e ali mostra o peso. E, ora, acho que vou apostar numa destas, não hoje, mas vou apostar, 20 euros. Lá também tipo 40, 44, esta pequenina. Mas para pesar a comida, pessoal, basta simplesmente a básica. Esta é que é igualzinha à minha, se não é igualzinha, é muito parecida. É o suficiente. Ah, não, olá. Em toma. Nunca escolho para a saca. Porquê? Só que estou a adivinhar. Eu não vou adivinhar, o que é? O meu cartão, está a arder ou ainda tem lá algum dinheiro? Pois vejo. E uma câmera assim destas? Espetáculo. Amor. Sim, uma câmera destas. Um calhau desses? Um calhau, isso. É, o único problema é mesmo ser calhau, mas tem uma qualidade brutal. Acho que é aquela ali. A do Tiago é a GH5. Esta é a GH4. Mas aquelas ali é tipo o que os vloggers usam, que é a Sony Alpha 7. Uma parte dos vloggers utiliza aquilo, com uma lente melhorzita. A do antes não percebe nada, mas depois é assim com um microzito destes e tal. Era fixe e de certeza que a qualidade melhorava bastante no canal. O único problema é, eu com esta câmera, consigo ir com ela por todo lado, consigo estar aqui a gravar sem ninguém ver, os seguranças e nada. Para aquele calhau, se eu estivesse aqui, ia até fazer sombra. Mas até ia via um de lenjo, um grande calhau. Mas já, era para apostar assim numa, mas acho que não compensa porque depois sei que não vou andar com ela atrás de mim. Prefiro mil vezes já estar aqui que é mais penente. Compraste meus colates, amor? Não, não é para ti. Oh, que fofinha. Diz lá. Está calor aqui. Oh, eu disse para deixar-te no carro. Eu disse, vais ter calor, deixa-te no carro. Eu sei que não ia ter o que eu costumo dizer frio, mas eu disse, não me motivam aqui antes. É, é. Está bem, eu levo. Eu levo. E experimento. Ai, queres que eu experimente? Oh, sem rasgar as costuras. Não passa o braço? Não passa? Isso deve estar largo para ti, velho. Amor, desfila para mim. Desfila para mim. Cruza a perninha. Cruza. Um, dois, três, quatro, cinco. Não é assim. Eu não disse para pousares. Eu disse para desfilares. Elas fazem isso? Mas eu não quero saber. Não, não fazem essa posição. Mostra o casaco. Mete o carapuço. E voltinha. Para trás. Um, dois, para trás. Um, dois, três, quatro. Muito bem, amor. Já me entreteste. Obrigada. Agradei-te? Agradaste. Queres para ser uma campanhota também? Não, sem o casaco. Queres que pedirem um pozinho para te agradecer? Não, não quero que pedirem um pozinho. Não queres que te leve o casaco? Obrigada. Não queres que leve? Quero, quero. Não querias para não? Não, não, queres que quero que me leves o casaco. Jesus. É, esta é a minha vida, pessoal. Ó. Uma maravilha. Tipo, o cinto é no salto, não é? Não. E eu gostei dos calçóis da Arias. A saga continua, pessoal. Quinta loja. Olhem só. Não há pior tortura. Vocês homens ou vocês sabem que não há pior tortura por esta? Ele está a reclamar, mas eu já comprei a prenda dele e ele não reclamou. Não. Há viste? São duas, pessoal. Ah, já. O bairro arte. O bairro arte. Diga-me aí de que é o bairro arte. Eu não reconheço essa loja. Se me puderem dizer aí, eu digo o que é. Tenho uma loja de prenda do bairro arte. Não sei o que é isso. Quinta loja. Diz. Ora, olha só. O que eu comprei para ti? Mostra. Uma, duas, três, quatro, cinco sacas. Cinco sacas? Achas que me bates? Uma delas é minha, com a Coca-Cola. O que é que estás a inventar? Uma delas é minha? Eu não contei essa. Ah, não? Pessoal, já estava a demorar muito para ela me pedir alguma coisa. Tive que lhe comprar isto, olha. O que é que me agrada? Olha, abre para verem. Mete já no dedo. Foi que não é dinheiro? Foi, foi. Fui eu que banquei. Agora não estava aqui. Ela perdeu uma vez um anel em minha casa e aí encontrou um parecido e eu decidi dar-lhe. Ela pediu-me. Da Pandora, pessoal, como podem estar a ver. Não é nada da Pandora. E eu perdi o da Pandora. É imitação. Nunca mais apareceu. Perdi-te lá no meu quarto, nunca mais apareceu. Fogo. Não faço ideia. De nada, amor. Gostaste? Não, não foi ela que me pediu. Eu é que lhe perguntei se ela queria. Ela disse que sim. Ela merece. Foi um miminho. Lógico. Alguém ficou com fome? Adivinhem só quem que ficou com fome. Não, então é que podias para irmos comer. Eu esqueci-me de gravar. Comprei aqui dois menus carbonara do H3. H3, se quiserem patrocinar, ó. Tranquilo, eu aceito. Não é, amor? Ela é a cliente número 1. Já sacaste a aplicação? Pergunta um de sempre. Nunca mais saca. Amor, bom apetite. Pessoal, eu hoje estou lixada. A minha carteira vai dar o R. Um perfume. É pequenino. Esse é a loja número 7. Amor, é pequenino. Mas não estás a mostrar os outros? E o castanho e o azul que vais levar? Igual a esse. É, só mostras esse no vídeo e os outros dois? Eu disse-lhe basta levar um, amor. E ela, não, tem que ter 3 cheiros. Não posso andar todos os dias comemos cheiro. Tem que levar 3. Mas isso não mostras. Tira do meu dinheiro, amor, que tem na tua carteira. Exatamente. Estás para gravar? Não quero este macacão. Shining. Queres? Tu ias ficar linda, Daniel, amor. Não queres estas calças, amor? Não queres? Olha, e estas sapatilhas para ficares mais alta um bocadinho? Olha, até parece que não vais. Não, mas olha, ficas muito mais alta. Mas eu ouvi dizer, pensa que eu tenho 1,5m, sou maior que tu. Mas já ficas mais alta do que eu com estas sapatilhas? Olha, afinal, o que? Queres? Queres. Que lindo, amor. Lindo, maravilhoso. Entretanto, já vamos na loja 8. Olha, até parece que é um transtorno para ti. Ó, vai lá. Ó, amor, vai até à coixa. Isto vai até ao glúteo? Olha. Eu tenho uma doce. Quando vou até ao glúteo. Vamos à loja do lado. O que é que eu falo? Agora sim. Agora não me importo. Isto, podes pedir à vontade. Isto não me importo, por bancar. Cheira também? Ah, cheira muito bem. Não é para ti. É para os dois. Não me importo isso. Kiwi. Kiwi. Vocês já viram o tanto de lojas que eu já fui com ela. As coisas que eu já lhe ofereci. E agora ela faz-me isto. Ora bem, estávamos aqui a comer um geladinho. E eu, antes de começarmos a comer, abri-me para ela e disse. Amor, eu não posso borrar. Porque eu tenho umas calças brancas vestidas. E adivinhem quem que virou? Não, não fui eu. Não fui eu, porque eu estava a comer com atenção a isso. Bem, ela criou um bocado de melão, olha, borrou umas calças. Eu mereço. Quem é que não merece? É para me agradar. Isto é grande? Também está bom. Está bem desse nível. Ainda vamos ao Porto, ver a árvore e vou assim, para demorar. Olhem só o que ele faz para dispersar o chocolate na calça branca. Está que me pedi isso para levar a mala? Eu é que pedi. Que figureta. Oh, espera aí, tira, tira a mala. Morri-me outra vez, pessoal. Com o meu dedo, eu a explicar uma cena, fiz assim, tinha chocolate nos dedos e morri outra vez. Olhem para isso. É que ele nem se notava muito, o teu. O teu nem se notava muito. O meu é que está pior, não é para isto? Está-me um castanho. Dá uma molinha, amor. Queres? Podes levar. Nunca mais venho de calças brancas. Ai, eu não estou a aguentar. Tira-se com a mala aí. Pedes para ir para a tua frente. Pedes para ir para a tua frente. Bem, andas assim até ao carro, não é? É quente, amor. Eu quero. Olha, parece que vais para... E vou. Sabes os esquimós? Parece um esquimó, tu? É super quente. Vai-te quase até aos pés, amor. Podes usar isso como cobertor. Olha para isso. Então? Eu quero estar quente. Está cheio de calor? Pede aí patrocínio lá no New Yorker. Pode ser que eles oferecem esse casaquinho, amor. Faz ali a recepção, olha, tenho uma conta do Instagram e tal. Eu tiro uma fotografia, faz a publicidade, não? Tens de experimentar a tua sorte, amor. Não vejo que eu é a cara podre. Vou a um oivento, falo lá com os gajos. Tens de ser igual. É, é. Tens de ir lá e pedir. Nada de vergonhas, amor. Pois é, pessoal. Ficamos de shopping, mas as lojas continuam. Não é na loja. Prontos, olhamos. Vamos aqui passear para o Porto. Está aqui, tipo, what the fuck. Parece que já é a passagem de ano. Está aqui imensa gente, olha lá. Vou ir à câmera, você sobe em preto, não é? Tipo, é escuro. É tudo pessoas que vocês estão a ver. Está imensa gente mesmo. Vamos ver a Árvore mais uma vez e passear um bocadinho. E daqui a um bocado vamos ao Starbucks. Ela nunca foi ao Starbucks e pediu-me para ir. E eu como hoje tenho que agradar, não é? Tenho que aceitar. Por que falar nisso? Diz, meu homozinho. Já não chega? Oite, o que é que é de noite? É só o último pedido. É de noite. Agora, tu é que falaste. Eu agora lembrei-me. Agora, com os desligados. Estou. Ah, já. Eu estou lá para ti. Eu agora lembrei-me. É assim. Uma passagem, não é? Não, já era planeado. Sim. Mas, se eu andar aqui, eu reservei um hotel aqui de Nova York. Pois, é sério. Reservaste-se no hotel? Não tinhas dito. Uma surpresa. É surpresa? Então estás me a dizer, já não deixa de ser surpresa? Tinha que se dizer antes do dia, não é? Mas cada dia. E não é dia 22, até ao final do mês. Mas eu vou-te explicar por que é que eu estou a contar isto aqui. Ah? Porque hoje é o dia do Magadar. Oh, o que é que queres? Hoje é o dia do Magadar. O que é que queres? Espera. O fogo espera. Eu vi logo que esteve a mandar para o tour, tu dizes. E eu reservei, não é? Mas ainda não está a pagar. Prontos. Espera. E se se paga o que não? Vamos pensar. É no dia que se paga, não é? Vamos pensar. Ainda não paguei, não é? Já está a reservar. E hoje é o dia de Magadar. Prontos, mas no último dia é que saio o dinheiro, não é? Igual a... Tu bancas. Deserveis-te para que dia? Deserveis-te para que dia? Tu bancas. Só estás em Dano. Prontos, é nesse dia que saio o dinheiro, não é? É nesse dia de te pagar. Se o vídeo não vai ter sucesso, não me o vais agradar. Queres que eu pague o hotel? Quanto é que é? Quanto é que é? Quanto é que é? Quanto é que é? Não, eu vou-te agradar, amor. Eu vou lá pagar. Não sei quanto é. Não sei quanto é. Ó, e se não tiver? Vou ir no post. Tenho. Tenho. Vamos ver. Aí, mas se eu fizer isso, eu mores-te tudo nesta vida. Sim, mereces. Ó amor. É por isso que eu reservei. Mas é muito tarde forte. Nem sabias que eu ia gravar este vídeo hoje. Aproveitei para te dizer uma surpresa. Tu és tramada? Pode ser. Pode. Bancámos meio meio. Pode sim senhor. Vamos lá bancar o hotel. Qual é o hotel? É este. Este aqui, hotel aliado. Ah, cabalos são duas estrelas só, não é? Deve ser muito caro. É isso, eu gosto. É, mas para a passagem de ano não sei se vai ser barato. Ou para a passagem de ano não sei se vai ser barato. Mesmo duas estrelas. Acho que até no Macabo qualquer no Porto é caro. Tu não querias passar a passagem de ano no Porto? Queria. Dá para ver os foguetes daqui? Dá para ver os foguetes, dá para ver tudo. É o que entrega. E aí é mesmo topo amor. És mesmo querida. És querida e ao mesmo tempo não és. Tu reservaste e eu é que vou soltar a nota. Olha, eu não sou eu que faço os vídeos de agradar e agradar. Eu tenho estas ideias estúpidas. Eu vou dar-me as ideias. Tu fazes os vídeos quando queres, não? É isso. Oh amor. Oh amor. É duas estrelas, não é? Só mais um. Não faz diferença. Não faz diferença. Ai não, uma estrela? Não há novo? Ai não, não faz. Não faz diferença, diz ela. É, anda. Está aqui. Anda que já não vais gastar. Entendeu. Amor. Vais abrir esta testida? Mudei muitos pés. Tu tinhas ido qual hotel era a última. Já te vou pagar o Starbucks. Mas hoje, 24 horas, ainda não passaram. Como se tu tinhas dito que era a última ou o hotel? E eu estou-te a pedir alguma coisa. Clickbait. Estou-te a pedir alguma coisa? Fizeste clickbait. E eu pensava que ia ser a última e não queres mais. Podes pegar em mim e me levar? É de ser, amor. É só deixar os pés. Dê-me os pés. Olha, é já ali à frente do Starbucks. Agora à esquerda, em frente, vira à direita e... Estou com cacainho. Por favor. Estava ali, estás por favor? Anda. Sala para aquilo que eu fiz. Nunca mais. Por cima vamos agarrar a mim. Anda. Vou dar um pul. Não. Dei um pul. Dei um pul. Que cheiro. Amor, é cheira. Cheirou? Ai, estou com o teu peito. Foi bom, amor. Batou-te nos dentes? O que é que batou nos dentes? O peito. Não. Então entrou direto. Entrou direto, amor? Se não te bateu nos dentes é porque entrou direto. Olha o que o semáforo faz na nossa casa. É sustentador. Obrigada, amor. Nada. Mas eu sabia que tinha-te pedido agora. Isto é muito mais agressivo. Agora não podes pedir mais, né? Até o semáforo tem. Eu já te trouxe naquela. Até o semáforo tem. Temos que esperar que fique verde. Vamos estar aqui, pessoal. Ah, espero que fique verde. Vamos sentar, não é? Não, bora. Bora, 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 bora. Deixe-me pagar o Starbucks. Passa mas ali pelo lado direito. E se não estás a passar pelo vermelho. Olha, quem tem que agarrar aqui? Não é escritor. Então anda cá. Você tem que ir para a frente? Amora! Alguém tem que buscar a câmera, não é? Anda, amor, a rebolar por lá abaixo. Vai. Vai a rebolar por lá abaixo. Chegamos lá mais rápido. Doito as pernas, amor? Os pés. Do trem de pernas? E já não me dói as pernas. Doito, doito. Deixa eu ver. Já não me dói. Ah, agora te fizeste forte. E na um bocado bati-te no carro e dizes que doía. Não, claro. Mas depois não vou poderá aparecer. Ah, tu comeste o H3, recuperou instantâneo, não é? H3, só é top. Aquela barota. Deu-se patrocinar assim na melhor era, não é? Reparabas logo assim, oh. No salário de dedos. Então pessoal, já estamos aqui no Starbucks. Esse foi o meu pedido. Um cappuccino, um donut e um cake de chocolate. E ela pediu um cappuccino e uma natinha. Já provaste o cappuccino, amor? É bom? Nunca tinhas vindo para não? Gostas? Isto é que deve estar bom. Uh! Queres provar? Uh! Não! Queres? Já me estragaste. Ora, isto é que deve ser bom. Já não come um donut à sexo. É muito importante, mas faz mal o quê, mulher? Faz mal o quê, mulher? Toma. Não faz mal nada. Não, faz, faz, fala. Eu até sei quantas calorias tem isto. Ah, faz mal quantas calorias tem um donut deste? Sei, mas sei que tem muitas, mulher. Tem 200. E este aqui tem para 400 na boa. É só o eixo. É como costuma dizer. Também é para as caras. Já queimou um terço ou nem isso. Mas também temos que aproveitar, não é amor? Agora estamos no espírito natalício. Toda a gente anda com um quispos grosso e ninguém vê a gordura. É. No ginásio, trem de camisola manga comprida. Tranquilo. Depois em janeiro é ano numa vida nova. Pessoal, bom apetite. Digo eu? Nunca ninguém faz isso. É para não. Chegou o final do ano, estão iguais. Mas pronto. Mas pronto. Depois chega ao fim de janeiro. É, lá para janeiro. Tem que me organizar ainda. Não é início agora, não sei se tem que sair. Pessoal, bom apetite. Vamos saber pela vida isto aqui. O que é? O que é? Tu desfiz esta? É o botão perfeitinho. Mas tão guloso amor. Olha para isto. Olha para isto. Tem um assácio todo. Aqui é um bodybuilding, pô. É. Um bodybuilding. Um bodybuilding fat. Fat. Olha. Eu estou sem água. É bem? Legalíssimo. Tomo. É flávio. Vou beber o meu. E é isso, pessoal. Já comemos, já passeámos. Fomos dar uma voltinha na hora para ir para o Starbucks para ver aqui um bocadinho do Porto. Também. Agora de noite é bonito. Com esta luz de Natal. Brutal. Já espero eu ter agradado à menina. Depois de tudo isto que ela me pediu hoje. Sim, agradaste. Agradei? Sim. Vamos passar uma noite a um hotel e tudo. Espetacular. Foi 5 estrelas. Quem teve a ideia? Quer dizer, o hotel é 3 estrelas. Quer dizer, é que me agradecemos. Juntando champanhe, chantilly e morangos. Vira 5. É que tive a ideia. Deixa-me agradecer, amor. Um beijinho. Obrigado, amor. Meti lá o meu cartão e fiz o pagamento. Obrigado. De nada, amor. És muito querida, amor. Tinha reservar um hotel e eu pagar. És muito querida. Adorei. Mas é isso, malta. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele sapo azul se gostaram. Inscrevam-se no canal se ainda não forem inscritos. Ativem o sininho para receber notificações. Sigam-me no Facebook, no Instagram, no Twitter e na Twitch. O Instagram desta menina vai estaria a passar também. Sigam-me na ela também. E é isso. Vamos amanhã para mais um vídeo. Até a próxima. Um abraço. Fiquem bem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho